Olha, será que ela é moça? Será que ela é triste? Será que é ao contrário? Será que é pintura? Pois toda atriz Se ela dança no sétimo céu Se ela acredita que é outro país E se ela só me rouba o seu papel E se eu pudesse entrar na sua vida Olha, será que é de louça? Será que é dinheiro eterno? Será que é loucura? Será que é cenário? Uma casa da atriz Se ela mora no amanhã céu E se as paredes são feitas de giz E se ela chora num quarto de hotel E se eu pudesse entrar na sua vida Sim, me leva para sempre E me ensina a não andar com os pés no chão Para sempre É sempre Por um tris Ah Diz Quantos desastres tem na minha mão Diz É perigoso a gente ser Feliz Olha Será que é uma estrela? Será que é mentira? Será que é comédia? Será que é divina? A sina da atriz Se ela um dia despegar do céu E se os pagantes exigirem pés E se um arcanjo passar o chapéu E se eu pudesse entrar na sua vida 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 Bravo! Bravo! Bravo!